Boa! 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 É o moleque! Tá, mas falta um cabeludo. O cara tá lá no banheiro lá, velho. Oi? Cara, tu passa na frente. É de abrir os pontões separados lá naquela flor branca ali, tá? Valeu, tá bom a gente sair. O que que é? Meio dia já ou não? Meio dia, não passou o jornal. Se fosse meio dia, você tava atrasado. Bora, rapaz. O jornal vai coar, Meio Dia. Depois de passar por São Paulo começa a turnê em Minas Gerais. Hoje tem apresentação aqui em Uberlândia. E eles estão aqui com a gente. E vamos mostrar um pouquinho do que será essa noite de hoje aqui em Uberlândia. Vão me dando a direção. Se você perguntar o que eu fiz. em Uberlândia. Nós estamos com dois integrantes da banda, que é assim com a gente também. Tem mais dois que estão ali, ali fora, assistindo a gente também. Aqui, ó, nós aqui ó. Oi! Um abraço pra eles aí. Eles vão dar um abraço pra nós, cara. Obrigado. Um abraço pra vocês também. Um abraço pra vocês. Boa tarde. Oi. Bem-vindos na redação do Correio de Uberlândia. Obrigada por terem vindo. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Várias noturnas de Uberlândia, região. Pra você que trabalha à noite. Pra você que não larga o rádio. Sempre curtindo a programação da Cultura HD 95.1. Hoje nós temos convidados aqui na Cultura. Sim. Galera aqui da banda Sabonetes. Manda um salão aí, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Uberlândia. Muito boa noite. 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 Double Rainbow Oh my god Double Rainbow Double Rainbow Double Rainbow